Você quer tornar-se uma pessoa culta, interessante nas rodas de conversa? Aquela pessoa que se destaca e impressiona desde o primeiro contato? Eu preciso te falar que saber as regras da etiqueta é o primeiro passo para você impressionar e ter segurança de como se portar em cada local e ocasião. Mas se você não tiver cultura e repertório, não vai ser capaz de sustentar a sua imagem por muito tempo. E muitas pessoas fracassam minutos depois de terem causado uma primeira boa impressão por dois aspectos. Falta de assunto, de cultura, repertório e falta de autoconhecimento. Ou seja, a pessoa é tímida, ansiosa, tem medo, vergonha e não se coloca bem nas situações que aparecem para ela. E não tem nada pior do que a pessoa que só concorda com o que os outros falam sem conseguir dar a sua opinião ou fazer um comentário inteligente a respeito do que está sendo discutido. Ou que por medo, vergonha, ansiedade, troca os pés pelas mãos. Pensando em como solucionar esse problema, nós da Escola Brasileira de Etiqueta desenvolvemos o Seleção, um canal Flix de repertório, cultura e autodesenvolvimento pelo preço mensal de uma pizza. O Seleção foi desenvolvido para ser o seu Flix de conteúdo. Ou seja, você tem conteúdo novo todo mês. Deixa eu te explicar. Você tem dois tipos de assinatura, o Seleção e o Seleção Prime. No primeiro, você recebe a gravação de um novo curso de cultura, repertório ou autodesenvolvimento todo mês. Esses cursos são ministrados pelo Zoom e você assiste de dois a três meses depois que lhe acontecer a gravação. No Seleção Prime, você assiste os mesmos cursos, mas online no Zoom e ao vivo, podendo tirar dúvidas direto com o professor. Além disso, em qualquer um dos dois pacotes, você tem acesso a centenas de lives já realizadas aqui na Escola Brasileira de Etiqueta, que são verdadeiras aulas. Sim, pois nossas lives não são bate-papo para saber a cor do batom que a pessoa está usando ou o vinho que ela está tomando. São verdadeiras aulas. Nós nos preparamos para essas lives e vai estar tudo disponível para você, que é do Seleção. E os depoimentos de pessoas que ainda não são alunos, mas que assistem as nossas lives com frequência, dizem que muitas vezes, só com as lives, já conseguiram se transformar e até ganhar dinheiro com algum insight que tiveram de algo que ensinamos. Com as lives da Patrícia, eu consegui enxergar uma luz no fim do túnel. E a Patrícia conseguiu mostrar, falar de etiqueta, falar de propósito, falar de vida, dar esperança. Então, agradeço muitíssimo a Escola Brasileira de Etiqueta, a Patrícia Junqueira, a toda a sua equipe, por ter mostrado a etiqueta virtualmente de uma maneira simples e respondendo todas as perguntas. Porque há tanta subjetividade dentro da etiqueta, nós não sabemos muitos porquês. E isso intrigava-me. E Patrícia consegue colocar isso. Patrícia, sua equipe, consegue mostrar todos os porquês, historicamente, vem trazendo até os dias de hoje. E isso é magnífico para quem gosta de conhecer, não só a prática, mas ter o conhecimento. E o mais importante, a Patrícia fez-me acreditar, com certeza, que etiqueta é para todos. Eu super indico a todas as pessoas que quiserem ter um conhecimento. As lives da Patrícia me ajudaram muito a tomar essa decisão. Na medida em que eu consegui enxergar quais são, de fato, os meus valores, o quanto isso é importante para mim, e o que eu estava fazendo até então, não ia de encontro com aquilo que realmente é valioso para mim. Então, foi sensacional, porque eu tive a oportunidade de enxergar e de realmente tomar uma atitude que foi a melhor nesse momento para mim. Estou muito feliz com isso. Muito obrigada, Patrícia. Quando eu falo que o conteúdo das lives, por si só, muda vidas, é porque muda mesmo. E você não pode imaginar como eu me senti quando recebi em minha casa o livro Etiqueta Maneira de Deus, escrito por Silvana Cardoso, após acompanhar todas as minhas lives por um ano. Um projeto maravilhoso que irá transformar muitas vidas de alguém que, ao invés de dar uma desculpa, resolveu mudar a sua história. E acredite, a Silvana, quando escreveu esse livro, não era nossa aluna, não tinha feito sequer um curso. Ela só assistiu as lives, essas todas que você terá acesso no Seleção. Meu nome é Silvana Cardoso, sou de São Paulo, e o que eu tenho para dizer, na verdade, é um agradecimento por todas as lives produzidas pela Patrícia Junqueira. Foi muito inspirada. E essa inspiração me levou a produzir um material que tornou-se um livro chamado Etiqueta Maneira de Deus, dedicado a todas as mulheres. E neste livro eu tenho ali uma menção honrosa. A Patrícia Junqueira, eu tenho a agradecer, deixar aqui a minha gratidão expressa. E, até breve, porque o meu alvo é estudar na Escola Brasileira de Etiqueta e tornar-se uma especialista em etiqueta. Muito obrigada. Por que o Seleção é importante? Nós, da Escola Brasileira de Etiqueta, ou The Bridge School of Etiquette Brasil, desenvolvemos a metodologia proprietária dos pilares da etiqueta, que consiste em conhecer as regras de etiqueta, ter cultura e repertório, autodesenvolvimento, viver a etiqueta como um estilo de vida. Isso porque eu entendi logo de cara, quando eu comecei a aprender etiqueta, que só saber as regras não é garantia de sucesso. Você precisa saber a história da etiqueta, das épocas, dos países, personagens, para saber o porquê das regras e quando aplicá-las. Você precisa ter cultura para poder ter uma boa conversa à mesa, ao invés de ficar falando da crise, do trânsito, política, futebol. Esses assuntos simplesmente não conectam e não impressionam ninguém. Precisa ter autoconhecimento para lidar com suas questões internas, o seu emocional, saber como lidar com as dificuldades do dia a dia e ir além. E precisa decidir viver sobre a etiqueta como um estilo de vida, para se colocar na vida de forma apropriada, com uma postura, não só elegante, mas baseado em seus valores, cumprindo seu propósito e vivendo o que aprendeu. Quando falamos desses três pilares que trabalhamos no Seleção, estamos falando de história, personagens, livros, viagens, cinema, exposição, arte, dança, música, gastronomia. Isso sem falar na parte de autodesenvolvimento. Já ministramos cursos sobre a vida de Leonardo da Vinci, história da etiqueta italiana e seus personagens, Caterine de Médici e sua relação com a etiqueta, como aumentar a felicidade, entre outros. Olá! Hoje eu estou aqui para falar do curso sobre felicidade do Leonardo Prevô. O que dizer desse curso? Quem não quer ter felicidade, né? O que é felicidade para você? O que é felicidade para mim? Isso é uma forma que o Léo, através de estudos internacionais, através dos estudos dele diários, nos proporcionou, através desse curso, para a gente conhecer um pouco sobre a gente, o autoconhecimento mesmo, até fazendo testes sobre o nosso grau de felicidade hoje e o nosso grau que a gente quer alcançar, digamos assim. Quem não quer ser feliz, né? Assim, eu recomendo o curso, vai ajudar vocês bastante e o Léo nos trouxe felicidade. Eu conheci a Marise em uma imersão aqui do Master, onde ela abordou a etiqueta japonesa. Foi muito especial conhecer ela, com todo o conteúdo que ela nos apresentou. E logo depois eu tive a oportunidade também de fazer o curso da Caterine de Médici. Saber como ela viveu, desde a infância até durante toda essa jornada da vida dela, foi muito especial aprofundar repertório, conhecimento. E depois ainda nós tivemos uma imersão ao vivo, onde a gente conheceu os lugares que ela transitou. E foi muito especial. A Marise tem muito conteúdo, muito repertório para nos ensinar. E foi realmente uma imersão que a gente fez online. Foi maravilhosa essa experiência e com certeza eu recomendo para qualquer um que desejar esse curso. Vale muito a pena. Bom, os cursos da Marise, todos eles, eu fiz todos, são maravilhosos. A Marise é maravilhosa. E mais uma oportunidade muito especial que a escola proporcionou para a gente de trazer um pouco mais de conhecimento sobre a arte, sobre a etiqueta na Itália, que é o Galateu. Muitas coisas a gente aprendeu com os cursos da Marise também. Foram muito interessantes, cada um com a sua particularidade. Mas uma coisa muito interessante que nós fizemos nos cursos foram as visitas que ela fez ao vivo com a gente na cidade de Firenze, que é onde ela mora. E isso foi muito, muito legal, porque a gente pôde, junto com ela, ver os lugares onde os personagens do qual ela estava falando passaram. Então, foi muito interessante participar desse dia em especial. Mas toda a teoria que ela nos trouxe, todo o conhecimento que ela tem, assim, muito, né, foi muito enriquecedor para o nosso conhecimento. E claro, né, como sempre a Patrícia fala, e nos cobra muito essa questão de ter um bom repertório. E o melhor, você irá ter ao longo do tempo todo um conteúdo acumulado, pois a assinatura é anual e pode ser infinita. Olha que incrível! Isso quer dizer que se daqui dois anos você quiser reassistir, por exemplo, o curso de Leonardo da Vinci, vai instalar para você. Você faz ideia de quanto conteúdo de qualidade você vai acumular? E como serão as suas conversas a partir desse conteúdo? E a melhor de todas as notícias, o Seleção Custa por mês o preço de uma pizza. Sim, por menos de uma pizza por mês, você tem acesso a todas as lives e um curso inédito de cultura, repertório ou autodesenvolvimento por mês. E tem algo que eu ainda não te contei. Nos nossos cursos, teremos sempre novos profissionais por aqui, ministrando cursos em diferentes especialidades, para que você tenha sempre acesso aos melhores conteúdos do mercado e muito, mas muito repertório. Será impossível não transformar a sua vida, como todos os que estão conosco já fizeram, independente se você quer trabalhar com etiqueta ou simplesmente impressionar nas rodas de conversa e ter um bom assunto ao fechar negócios ou a ir a uma festa. Isso porque queremos que, assim como etiqueta é para todos, cultura e repertório e autodesenvolvimento também seja para todos. Então a única coisa que você tem que fazer agora é apertar esse botão e garantir a sua vaga para já começar a se beneficiar de todo esse conteúdo e impressionar. Eu mesma não perco um curso e eu espero que você aproveite. Te espero agora lá do outro lado. Olá, eu me chamo Penha Fábia e eu gostaria de dizer aqui da minha gratidão pela Escola Brasileira de Etiqueta porque você, num período tão complicado desse, acordar e ter uma pessoa motivando você com tamanha generosidade gratuitamente, você assistindo lives que estão proporcionando um conhecimento muito grande. Foi muito bom. Eu agradeço a Patrícia e agradeço a todos da equipe que contribuíram também para que essas lives chegassem até nós. Foi muito importante. Agora, uma live que me chamou assim, que foi um espetáculo na minha opinião, foi a dos diamantes. Como que acontece o processo para poder chegar até a pedra preciosa. E isso também, por analogia, mostrou que às vezes a gente tem que passar exatamente por esse período tão tumultuado, essa coisa toda para a gente poder conseguir o objetivo da gente, para a gente poder ser uma pessoa melhor. Muito obrigada a vocês todas. Estou muito feliz por ter encontrado vocês, assistido a maioria das lives. Me deram muitas oportunidades essas lives. Me encontrei, entrei na academia, faço dança e estou dirigindo com segurança. Mudei de apartamento, fiz uma nova decoração, comecei a realizar muita coisa através dos incentivos de vocês. Além de tudo isso, consegui realizar um sonho, comprei uma franquia de semi-joias. Estou muito feliz por ter passado esse ano maravilhoso com vocês, com todas as dicas, treinamentos, coaching. Foi tudo maravilhoso. Muito obrigada por tudo. Até o ano que vem. Não desistam das lives. Elas ajudam muito. Meu muito obrigada. Patrícia, as suas lives eu tenho certeza que têm ajudado muitas mulheres e homens também, por que não? A buscar seus sonhos, a realizar seus objetivos e buscar coisas novas para suas vidas. Tudo é possível quando nós queremos chegar lá. Basta sermos disciplinados, responsáveis e ter em mente o foco e não sair desse foco por nada. Então, muito obrigada por esse despertar. Eu tenho certeza que não foi só comigo. Muitas pessoas, ocorreu esse despertar em suas vidas. Obrigada que 2021 e 2022 e tantos outros que vão vir, que sejam maravilhosos para você, para sua equipe e para todas as pessoas que buscam melhorar a sua vida pessoal e profissional. Obrigada. 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 Obrigada.